Olá, estamos aqui no Transformar 2015 e nós vamos falar agora com a Heloísa Neves, ela que concluiu o Fab Academy pelo Fab Lab no MIT e é também criadora da empresa WeFab e foi uma das que trouxe o Fab Lab aqui para o Brasil. Tudo bem Heloísa? Tudo bem. Heloísa, conta para a gente como é que você viu essa importância de trazer o movimento maker nessa ideia do Fab Lab para dentro aqui do Brasil, onde foi que surgiu essa ideia? Eu acho que estava todo mundo muito cansado, assim como eu, de aulas teóricas. A gente queria aprender do jeito diferente, eu já era professora nessa época e queria muito poder trabalhar nesse universo. E aí quando eu descobri a Rede Fab Lab eu vi que era a conexão perfeita com o que eu já vinha pensando, como que a gente pode criar uma educação diferente. E isso você viu já no nível da universidade e tudo mais. E hoje a gente tem aqui acontecendo esse espaço maker dentro de um evento de educação, e um evento de educação voltado para a educação básica. Como que isso pode transformar a educação básica, essa cultura maker? Eu acho que ela é fundamental na educação básica e estou super feliz de ter esse evento com esse peso, dando espaço para o movimento maker. Eu acho que as crianças já sabem o que é isso, elas já vivem assim. Estranho para elas assentar em uma carteira e ficar ouvindo o professor dar aula. Agora, a grande revolução vai ser quando os professores realmente se sentirem makers e começarem a pensar que pode se ensinar de uma maneira diferente. E falando inclusive nisso, porque você é professora, então sentiu essa necessidade, e como que a gente pode pensar, então, a formação de professores para dentro desse universo maker, uma vez que ele é tão transformador, mas o professor também precisa ser um grande agente nesse processo dos Fab Labs, por exemplo. Os professores vão ser ali a peça fundamental. Sem eles não tem como fazer. E é uma formação que não é uma formação clássica, não tem um curso. Até pode ter no futuro, no Brasil ainda não tem. Mas a primeira coisa é o professor começar a se repensar e começar a incluir ali no seu dia a dia, na sua aula, onde ele for, pecinhas do movimento maker, que é autonomia, colaboração, como que eu falo de igual para igual com o meu aluno, como que eu colaboro com ele, como que ele me traz uma informação e eu não sei como é que a gente aprende junto nesse momento. Isso não precisa de muita estrutura para fazer, né? É muito mais atitude, então. É atitude, é. A gente chama de atitude maker. Maravilha. Obrigada, viu, Heloísio? Obrigada. Maravilha. 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 Legenda por Sônia Ruberti